bom dia bom dia galerinha que acompanha o canal diário de bordo no caminhoneiro pessoal que acompanha no youtube é se vocês verem alguns vídeos atrás eu fiz alguns vídeos com efeito e o pessoal andou perguntando pra mim como é que fazia para fazer aqueles efeitos vou mostrar o aplicativo para vocês o aplicativo é esse aqui ó é o camaringo câmera ele é de graça vem com todos os os filtros ele é muito bacana essa câmera você pode usar ela aqui por exemplo o modo morfo que eu uso para fazer a montagem ele faz tanto a gravação como ele tira a foto então aqui ele dá uma deforma no rosto como vocês viram alguns aí ó pode fazer várias caretas caricatura depende da proximidade da da tela ó fica gordo magrinho fica sem distancia então tem vários vários filtro ele tanto faz a câmera como você usa para tirar foto cabeça de coxinha o aspecto peraí que aparece uma mensagem depois eu leio ó e tem aqui vários filtro daí vocês explorem os filtro né ó tem centenas de lentes formato e todos eles você consegue fazer a gravação de vídeo neste estilo pop espectro você tem que baixar o aplicativo e explorar porque eu não vou ficar também que vai demorar muito para ensinar todo mundo mas ele é bem legal é uma câmera é gratuita dá fazer várias artes de fotográfica como vocês estão vendo aqui e tanto dá para gravar vídeo nesses formatos que vocês estão vendo aí formato de desenho vários tipos de filtro câmera foto retrô ele tem vários que existem muitos no câmeras assim no no play store mas essa que eu particularmente eu gosto muito dela né ela faz um hdr vários tipos de câmera que aqui é o modo pro e daí para fazer aquele efeito de voz né você quando eu tiver gravando ali você vai colocar aqui o a aqui tem intensidade você pode aumentar diminuir o brilho isso aí o pessoal que mexe um pouquinho já sabe como é que faz isso esses esquema ali né agora aqui por exemplo o coceira no ouvido aí você por exemplo se você for gravar um vídeo naquele estilo ali aqui por exemplo tá no modo panorama você pode fazer vários tipos de gente vários tipos de foto vários tipos de formato você tem uma câmera uma câmera é ultra ultra bacana entendeu aqui deixa eu voltar aqui ó vários filtro você pode colocar eles como preferido ele tem uma infinidade de coisa a questão de você explorar é o aplicativo deixa eu voltar ele aqui porque eu já me embananei todo ali mas é e ele faz essas gravações de vídeo ali como vocês viram deixa eu achar a câmera pro dele aqui aqui e ele tá na câmera panorâmica eu vou achar ela aqui a normal você pode pegar também vídeo da galeria para você fazer transformar é foto da galeria você pode escolher é a foto salvada em nuvem ela também dá para fazer ele é muito 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 legal não tem muito a ver galera o pessoal tá falando aí que é o canal é só de caminhoneiro coisa e tal mas é que me pediram me pediram para mostrar porque acharam legal os vídeos engraçados ali e daí o pessoal pediu para mim fazer esse vídeo mostrando aí você tem as configurações aqui botão mágico algumas coisas que são interessantes do aplicativo aqui fazer uma panorâmica deixa eu botar ele aqui você tem regulagem de brilho temperatura da foto você pode fazer várias coisas nele nitidez intensidade então ele tem uma câmera bem bacana aqui a câmera normal né e aqui como eu falei você vai escolher vários filtros regulagem de filtro você pode definir um filtro como preferido e aqui por exemplo aqui tem um um é deixa eu mostrar aqui também você pode fazer uma diversidade de e ela grava com esse tipo de de foto dependendo do aparelho não são todos aparelho evidente o meu aparelho é um samsung galaxy s6 edge ele faz vários efeitos então tem uma infinidade de recursos só questão de você explorando para você ver e ele vai te dar um fazer uma variedade de efeito muito grande aqui por exemplo você faz ele com pode posso filmar ele assim com quatro posições de câmera diferente é bem legal vale a pena explorar é um uma câmera bem interativa dá para ficar o dia inteiro brincando tem vários recursos para você gravar efeito espelho você pode tirar fotos assim e daí no caso aqui se você quiser por exemplo eu tava fazendo os vídeos ali com a voz acelerada deixa eu ver se eu acho aqui aqui por exemplo ó ele salvou a foto você tira a foto ele salva é você usa ele de várias formas foto já está na galeria então você pode fazer caricatura você pode ir e fazer diversos efeitos com essa câmera aqui o modo olho de peixe espectro e ele grava também desse formato que está salvando aqui por exemplo agora aqui eu vou pôr ele no no vídeo aqui para vocês verem aqui ó e daí para fazer aquela voz rapidinha você tem lembrou do que não são todos aparelhos aqui ele grava a câmera rápida normal a câmera rápida que faz aquele vozinha fininha e aqui o câmera lenta que ele sai mas só sai o movimento a voz não sai em câmera lenta só o câmera rápida que sai em voz rápida ele faz a velocidade aí você configura coloca foto ou o foco automático é ajuste de zoom é tem vários você pode tirar o microfone o áudio e você pode gravar com vários formatos fazendo vários tipos de de câmera basta você achar a lente que você queira fazer a câmera espectro pop ó todos esses efeitos aqui você pode fazer vídeo gravando com determinados efeitos ó esses efeitos aqui esse ó que bacana ó é uma câmera de graça você pode achar ela no playstore e explorar ela é muito boa efeito artes ó é efeito desenho animado tem vários então a câmera é essa preto e branco ó então pegue e baixe e explore você o aplicativo que eu tenho certeza que você vai gostar é uma câmera muito bacana lembrando né câmera camarino no playstore beleza galera espero que vocês tenham gostado e aí e aí e aí Obrigado.